Tudo bem. Se o padrão de letras abaixo é continuado, então a quantidade de letras na linha das letras K será 21, 29, 31, 37. A banca Fulmarc já disse que há uma lei de formação da sequência de letras, porque o padrão de letras é continuado conforme é enunciado. Então nós temos que descobrir esse padrão sequencial para resolver a questão e saber a quantidade de letras K. Se a gente observar, nós temos aqui lá no ápice, que seria um espécimen de uma pirâmide ou de um triângulo, vamos assim dizer, temos a letra A. E só há apenas uma letra A. Perfeito? Nós temos aqui, descendo do A, no sentido para baixo, que é na direção para baixo, o B. BBB. Nós temos três Bs. Depois do B, o C. Nós temos cinco. Se a gente observar que são as letras do alfabeto, e parece que na posição de A, B, C, D, o D tem sete. Perfeito? Então a gente já tem mais ou menos aqui uma sequência ou um padrão em que a gente pode trabalhar. Então ele quer a quantidade de letras na letra K. Evidentemente que a gente está seguindo a sequência do alfabeto. A, B, C, D. Eu quero aqui alertar o seguinte. Nós vamos utilizar aqui o alfabeto novo, da nova ortografia brasileira, com 26 letras. Não é aquele antigo com 23 letras. Muito cuidado com isso. E aqui eu peguei, alenquei as letras aqui, olha. A, B, C, D, E, F, até X, Y, Z. Observe bem que ele tem essas letras novas, que é o K. O K, por exemplo, é uma letra nova aí que foi colocada, que seria exatamente a que nos importa aqui para a resolução da questão. Então vamos continuar. Olha bem o que foi que eu fiz. Eu disse que eu tenho o A. Eu tenho um A. Tenho o B, eu tenho 3, que foi o que a gente contou aqui em cima. O C, eu tenho 5. E o D, eu tenho 7. Ao observar essa sequência aqui, se você for bem arguto, você vai descobrir o seguinte. Que do 1 aumenta para o 3, aumenta de 2 unidades. Do 3 para o 5, aumenta de 2 unidades. E do 5 para o 7, aumenta de 2 unidades. Isso aqui na matemática é o que nós chamamos de progressão aritmética. Uma PA. E uma PA de razão 2, porque ele aumenta de 2 unidades. Ora, se eu já sei isso, obviamente, que se eu colocar essas letras na sequência do alfabeto, encontrar a letra K, e também seguir a sequência dos números lá que estão ao lado, a gente vai descobrir quantas letras existem na linha K sem precisar desenhar isso aqui em 1 a 1. Todas as letras aqui, eu teria que desenhar todos os E, os S, e assim sucessivamente até chegar no K. Então, eu fiz o seguinte. Olha aqui, eu coloquei as letras, perfeito, do E, F, G, H e JK. Muito cuidado, porque você tem que saber o alfabeto bem direitinho, né? Daqui até aqui, que é o que o examinador pede. Ora, se eu já coloquei as letras na sequência exata, agora resta apenas, resta apenas elencar os números. Ora, o 7, qual é o próximo? Mais 2 dá 9, 7 mais 2 dá 9, 9 mais 2 dá 11, 11 mais 2 dá 13, 13 mais 2 dá 15, 15 mais 2 dá 17, 17 mais 2 dá 19, 19 mais 2 dá 21. E a gente para aqui, por quê? Porque parou no K, que é o que nos importa. Vamos verificar o que é o que o examinador pede. A quantidade de letras da linha K. Ora, aqui a gente encontrou que essa quantidade é numericamente igual a 21. Vamos verificar se existe uma resposta com isso. Existe, é a letra A. Gratou.